Do staff mess, porque eu tava filmando Fica assim ó, Roberta, mandou ela voltar só pra mandarem embora Só pra ela filmou Tira de expressão e vem da expressão, vem Vem nega, vamos Agora tá light Esbalança muito, deixa eu ver A piscina deixa ela mais ligada, deixa ela Vamos lá